Música Bom dia, eu sou Sullivan France e você começa a acompanhar agora mais um Foco e Gestão aqui na Record News. É sempre um grande prazer ter esse encontro nas manhãs de sábado com você. No programa de hoje, vamos tratar de um tema de grande preocupação não apenas para as empresas, mas também para todo o planeta. Viver e agir de maneira sustentável é aliar desenvolvimento econômico com o uso dos recursos naturais de forma inteligente. O conceito de sustentabilidade começou a se espalhar a partir da Eco 92, a Conferência das Nações Unidas realizada no Rio de Janeiro há 25 anos. Essa ideia, felizmente, foi disseminada também pelo mundo corporativo. Para uma empresa ser considerada sustentável, ela deve adotar atitudes éticas e práticas que têm como objetivo o crescimento econômico sem agredir o meio ambiente. E que ainda possa colaborar para o desenvolvimento da sociedade. E não adianta nada tentar tapar o sol com a peneira. As mudanças nesse sentido devem ser efetivas e duraduras. As ações sustentáveis de uma empresa devem apresentar resultados práticos e significativos. Aos poucos, o universo corporativo percebe diversas vantagens em trabalhar com regras sustentáveis. A principal delas é, sem dúvida, relacionada ao meio ambiente. O lado nem tanto positivo é que algumas fazem isso apenas para serem vistas por colaboradores e pela comunidade geral como politicamente corretas. Agir de forma sustentável traz outros benefícios. Atualmente, temas como reciclagem, a reutilização da água, economia de energia elétrica, logística reversa e reaproveitamento de sobras de matéria-prima já fazem parte de muitas empresas que realmente tratam esse tema com a seriedade desejada. Daqui a pouquinho, a nossa reportagem vai mostrar o que tem sido feito nesse sentido. E vamos abordar também um tema que é vital para as companhias, a segurança do trabalho. Essa área, geralmente ligada ao RH, tem a função de garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores, evitando acidentes, sinistros e doenças laborais. Com uma equipe composta por médicos, psicólogos e técnicos, os administradores, juntamente com o setor de segurança do trabalho, procuram eliminar ou manter o controle do número de acidentes, bem como os afastamentos relacionados ao cargo ocupado. Estamos falando de saúde e segurança no trabalho. O foco em gestão foi conhecer de perto esses profissionais e como é realizado o trabalho desta área. Eu acho que eu me visto bem, mas hoje eu procurei caprichar um pouquinho mais. Eu não poderia errar no figurino de jeito nenhum. Isso porque a nossa convidada de hoje é uma unanimidade no Brasil. Eu estou falando da consultora de moda e jornalista, Gloria Calil. Ela vem falar do seu mais recente livro, o Chique Profissional, um verdadeiro guia de comportamento no mundo corporativo. No livro, ela fala desde que roupa vestir no dia a dia, até como lidar com celular e redes sociais no trabalho. E também como se comportar na fatídica festa da firma. Daqui a pouquinho, a Gloria Calil vai dar dicas incríveis para você. Não saia daí! Gigante no espaço. O maior avião já construído projetado para lançar satélites inicia a fase de testes nos Estados Unidos. A aeronave tem duas fuselagens unidas por uma asa de 117 metros, pouco mais do que um quarteirão e seis turbinas. Com peso de 227 toneladas, foi projetado para lançar satélites e até humanos em órbitas baixas da Terra. O avião também é chamado de Hulk, a ave mitológica persa capaz de levantar um elefante. É quase um monstro. Ainda bem que, por enquanto, será usado apenas para lançamento de satélites. Imagina a cena. Você está lá tranquilamente voando, sentado, resolve olhar pela janela e se depara com um bicho deste tamanho. Seria muito assustador. Carro de corrida autônomo. A empresa RoboRace está desenvolvendo uma tecnologia capaz de conduzir carros de corrida sem a ajuda de um piloto. O objetivo é criar uma corrida disputada inteiramente por carros autônomos. Recentemente, o protótipo desenvolvido pela empresa completou uma volta em alta velocidade no circuito de Fórmula 1 em Berlim, em 1 minuto e 40 segundos, e atingiu uma velocidade máxima de 200 km por hora. Agora me deu saudade do meu autorama. Fiquei impressionado por que a tecnologia de carros autônomos surgiu há tão pouco tempo e ainda está sendo aperfeiçoada. E pensar que a gente já vive a perspectiva de acompanhar competições esportivas com esses altos índices de desempenho. É incrível mesmo! Fazenda Vertical. Um escritório americano de arquitetura projetou uma fazenda hidropônica vertical para os habitantes de Xangai, a maior cidade da China. O local produzirá principalmente vegetais, que são produtos básicos da dieta local. Cultivados em uma série de trilhos dispostos em uma estufa giratória, que garante a distribuição uniforme de luz natural. O projeto inclui técnicas agrícolas inovadoras, adequadas ao ambiente urbano, como estufas flutuantes, fazenda de algas e uma biblioteca de sementes. Com o crescimento urbano acelerado da China, as cidades perderam muitas áreas de cultivo de alimentos. Agora, eles estão buscando soluções tecnológicas para recuperar a possibilidade de acesso a alimentos mais baratos. A ideia é boa e poderia ser bem plantada em outros países, inclusive aqui. Ônibus Inteligente. A China revelou um projeto para a construção de um novo meio de transporte, que funciona como trem, mas anda pelas ruas. O ônibus inteligente, como é chamado pela empresa desenvolvedora, não precisa de motorista ou trilhos. Basta uma faixa pintada no chão para o protótipo seguir o trajeto. O veículo comporta até 307 pessoas, mas seu tamanho pode ser customizado. A companhia acredita que o projeto pode ser importante para cidades de médio porte, já que o custo da construção do transporte autônomo é de 2 milhões de dólares, enquanto um quilômetro de metrô é 50 vezes mais caro. Mais uma vez a China inova pensando em sua imensa população. O futuro aponta justamente para isso que acabamos de mostrar. Transporte de massa e automatizado. Mesmo com um preço bem mais econômico em relação ao metrô, certamente ainda há muito a caminhar para que soluções como essas sejam adotadas por outros países em larga escala. Uma voltinha no espaço. O telescópio James Webb está pronto para a próxima parada de sua viagem para o espaço, que vai acontecer no Centro Espacial nos Estados Unidos. A construção do telescópio foi concluída em novembro do ano passado, depois de mais de 20 anos. O instrumento tem passado por uma bateria de testes para garantir que possa suportar os lançamentos. O Webb está previsto para 2018, quando se tornará o maior telescópio do mundo a voar ao espaço. Com o telescópio Hubble, lançado em 1990, nós alcançamos um novo patamar na pesquisa astronômica. Agora, com o James Webb, nós seremos testemunhas de uma revolução na investigação do espaço. Prepare-se para imagens surpreendentes quando ele chegar lá. Cinema de três telas. O Japão vai inaugurar sua primeira sala de cinema com três telas, com o objetivo de proporcionar ao espectador imersão total, fazendo com que a experiência de assistir filmes seja ainda melhor. O sistema por trás da tecnologia se chama ScreenX, e já foi implantado em diversas salas, como na China e Coreia do Sul. Nos últimos anos, nós aprendemos a nos familiarizar com o cinema 3D, 4D, o cinema 180, 360, o IMAX, e agora vem esse cinema de três telas. É incrível! Mas eu acho que muita gente pode até pedir para sair com vertigem de se sentir quase que literalmente no meio de um tiroteio. Isso principalmente em filmes mais violentos. E quanto ao ingresso, hein? Você paga um e assiste três? Vamos checar! Você tem gostado do nosso quadro Giro no Mundo? Vai lá nos nossos canais no Facebook e Instagram e deixa uma mensagem para nós. Você ainda não deu seu like? Ah, não? Aproveite que eu vou chamar o intervalo e deixa lá o seu comentário. Daqui a pouco, nós vamos mostrar a importância da sustentabilidade para o mundo corporativo. E você não pode perder a entrevista com a consultora de moda Gloria Calil. Entre outras coisas, ela vai falar do seu mais recente livro, O Chique Profissional, que fala do ambiente de trabalho na era digital. É bem rápido, não saia daí! A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar, Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine O Foco em Gestão está de volta e vai falar agora de sustentabilidade. Ser sustentável é uma regra dos dias atuais. Para garantir a qualidade de vida das futuras gerações, é preciso agir de forma consciente, evitar a exploração exagerada de recursos naturais. Nós vamos conferir como as empresas têm trabalhado o tema. Vamos ver na nossa reportagem? O Brasil possui a segunda maior área de florestas do planeta. Segundo a Organização das Nações Unidas, são 5,44 milhões de quilômetros quadrados de área verde, o equivalente ao território do México e da Índia juntos. Se o assunto é água, o país também dá um banho. 12% do território está coberto por lagos e rios. Com tanta abundância, foi difícil a população entender que a natureza precisava de atenção. Desmatamentos, uso descontrolado dos bens naturais e uma série de outras ações geraram danos graves ao planeta. Mas ainda há esperanças. Iniciativas públicas, privadas e da sociedade em geral têm ajudado a reverter pouco a pouco esse cenário. Exemplos de boas práticas não faltam e a tendência é que eles continuem crescendo. Cálculos de ONGs e de entidades do mercado financeiro apontam que 7 trilhões de dólares devam ser investidos nas chamadas economias limpas nos próximos cinco anos. No Brasil, as empresas têm investido alto em estratégias sustentáveis. Ações que vão desde o desenvolvimento e pesquisa de produtos, passam por indústrias ecoeficientes e chegam até a diminuição de resíduos. Uma das maiores produtoras de bebidas do país destinou mais de 150 milhões de reais para projetos ambientais em suas unidades nos últimos cinco anos. A maior preocupação da companhia estava na redução do uso de água na produção, meta que foi atingida. Dentro da Ambev, em cada unidade, em cada cervejaria, tem um gerente de meio ambiente que faz todo o trabalho, primeiro, de conscientização ambiental, o trabalho de consumo, ou seja, garantir que seja o mínimo de água possível utilizado para a produção da cerveja dentro da qualidade e dentro do que precisa ser feito. Além de que, trabalhar com o pessoal da comunidade na parte de reciclagem de materiais. Hoje, a empresa reaproveita também mais de 99% de resíduos e 70% da matéria-prima utilizada para criar as novas garrafas para envase são de origem reciclável. Os resultados vêm do engajamento de todos os colaboradores que aderiram aos conceitos de sustentabilidade da companhia. É importante que eles participem do dia a dia, sabendo exatamente como está a situação de consumo, como está a situação de reutilização dos produtos ou os resíduos que são gerados. A sustentabilidade também está no DNA de uma das maiores empresas brasileiras de cosméticos. Para construir a beleza do amanhã, o grupo investe em pilares bastante definidos e conquistou respeito internacional por suas iniciativas, sendo reconhecido por algumas das mais importantes premiações de meio ambiente. Tudo começa ainda no desenvolvimento de cada produto. Desde as primeiras pesquisas, já há uma preocupação real em garantir que irá trazer o menor impacto ambiental possível durante todo o ciclo de vida. A área de sustentabilidade está inserida diretamente nos processos de pesquisa e desenvolvimento de produtos e também no marketing das nossas unidades de negócio. Então, ou seja, no momento que pensamos um novo produto, já pensamos para que esse produto seja concebido olhando os melhores aspectos sociais ambientais. A empresa investe em matérias-primas e embalagens mais sustentáveis. Desde 2006, possui ainda um trabalho forte de logística reversa que envolve todas as pontas da organização. Com tantas iniciativas, cases de sucesso não faltam. Um case bem interessante é o case de plástico verde, onde adotamos, no momento do re-packing da linha Cuid-se-Bem de Oboticário, que é uma linha bastante representativa dentro do nosso portfólio, uma linha de cuidados pessoais, passamos a utilizar o plástico de fonte vegetal, vindo da cana-de-açúcar ao invés da cadeia do petróleo. E usando esse plástico, conseguimos reduzir em 3 mil toneladas as emissões de CO2, que isso equivale a 17 mil árvores capturando carbono. Essas 17 mil árvores, em termos de grandeza, equivalem a 7 campos de futebol do tamanho do Maracanã. A ecoeficiência também está presente em toda a cadeia, com indústrias, centros de distribuição e lojas investindo na economia de água e energia elétrica. A companhia não divulga os valores investidos nos programas de sustentabilidade, mas garante que essa é uma das principais bandeiras do grupo. Os exemplos inspiradores dessas empresas têm sido reproduzidos por muitas outras países afora. O aumento da conscientização no uso dos bens naturais é uma vitória, um benefício para as companhias, para a sociedade e para o planeta. A natureza agradece. Garantir a sustentabilidade do planeta é a maneira mais eficiente de proporcionar uma vida melhor para nós e para os nossos filhos. Quando o mundo corporativo perceber as vantagens de agir desta forma, todos nós saímos ganhando. Só vamos sobreviver se aprendermos a não desperdiçar e abusar do uso dos recursos do planeta que um dia vão acabar. Ainda é preciso mudar muita coisa. E pior, tem presidente por aí que não acredita nem em aquecimento global. Agora eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Foco e Gestão a jornalista, consultora de moda, empresária e escritora Glória Calil, que acaba de lançar o seu novo livro, Chique e Profissional. Nessa obra, a Glória dá dicas incríveis para quem quer se comportar bem no mundo corporativo. Desde a roupa do dia a dia até o uso correto de celular, e-mails e redes sociais no trabalho. Principalmente nesses tempos onde tudo parece mudar o tempo todo, a todo momento, e em uma velocidade impressionante. Glória, eu estou muito feliz em te receber aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. É meu de estar aqui com você. Glória, como eu disse, você é empresária, escritora, consultora. Eu imagino que você deve ter momentos que você tem um determinado compromisso e daqui a pouco você tem um outro compromisso completamente diferente, isso tudo no mesmo dia. Como é que você faz? Você tem dificuldade para lidar com a roupa, coisas desse sentido? Olha, é um problema para todo mundo, né? A gente... Mas é muito interessante porque qualquer pessoa, quando sai de manhã, ela olha aquele guarda-roupa na hora de sair e ela faz um cálculo inconsciente, assim, o que eu tenho que fazer hoje? Eu vou almoçar aqui, depois eu vou não sei aonde, eu vou para o escritório, passo não sei o que... E ela pega a roupa que ela quer se ver, de que maneira ela quer ser vista naquele dia, né? Ela pega a roupa que vai representar o que ela quer mostrar. Então, esse cálculo todo mundo faz, só que às vezes você tem um programa à noite, aí o cálculo inclui essa saída à noite. Mas é um cálculo que a gente, sem se dar conta, faz todo dia. E a saída para isso seria andar com o armário no carro? É uma saída. Você ter algumas coisinhas na gaveta do escritório sempre ajuda, né? Você ter um cachecol... É muito interessante porque você sabe que eu recebo muitas perguntas e uma das coisas que mais perturba as pessoas no escritório é o ar-condicionado. Eu não sei se você tem esse problema ou não. Sim, sim. Mas é assim, tem gente que reclama que está frio, tem gente que reclama que está quente, tem mesas que reclamam que a mesa deles é gelada e tal. Esses são um que tem que ter meia, um cardigan, que é aquele palitozinho abotoado na frente, um cachecol na gaveta, porque prevalece quem está sentindo. Tem que ser frio. O escritório tem que ser mais frio. Porque calor... Ninguém liga para você sentir calor, mas todo mundo morre de dó se você sente de frio. Então, os escritórios, em geral, são frios, de modo que levam uma meinha, levam uma coisa e previam porque ninguém vai ter dó de você se você sentir frio. Glória, nós temos observado, principalmente após o surgimento das grandes empresas de tecnologia, ao longo dos anos, muitas empresas vêm abrindo mão de algumas coisas que antigamente usavam, como a gravata, por exemplo. Algumas empresas abrem mão, outras adotaram as bermudas. Como é que você vê essas situações no ambiente corporativo? Então, todos os códigos continuam a existir. Nós continuamos a ter empresas muito formais, empresas informais e empresas mega informais. Essas três continuam. E a formal continua existindo. Há todo um mundo corporativo que ainda tem um comportamento extremamente formal, que exige uma roupa completamente diferenciada do emprego informal e menos ainda dessas de tecnologia que não ligam a mínima pela maneira com que a pessoa vai vestir. Até porque eles não têm contato com o público. Em geral, trabalham fazendo seus estudos e tal, não têm contato com o público. Então, eles podem pôr o que querem. As empresas permitem. Agora, para cada uma tem um código. A pessoa que vai trabalhar num emprego formal sabe que vai ter que usar gravata. E tem mais. Eu acho que se você é uma pessoa extremamente informal, você não gosta de gravata, você certamente não vai se dar bem num escritório que exigir isso. Você, naturalmente, vai se encaminhar para um trabalho que também seja mais informal. Seria parte da seleção natural? Mas parte da seleção natural. Eu acho. Você vê. As pessoas... Eu acho, assim, qual que é melhor? Os três são bons. Desde que você esteja adequado àquela situação. Tudo está em saber o que você quer, para onde você vai, com quem você vai lidar. E daí você se coloca de acordo. Ô, Glória, tem uma coisa chamada estilo. E eu já vi pessoas comentarem assim, ah, fulano sustenta o estilo. Fulano não sustenta o estilo que tenta passar. Isso existe, essa questão de estilo? Pessoas que têm uma predisposição maior, um perfil mais para um determinado estilo ou não? Você sabe, eu vejo um pouco diferente também. Eu acho que é assim. Hoje em dia, a moda, ela é uma moda tão pulverizada. Ela oferece de tudo. Por exemplo, se você me perguntar, se alguma das meninas me perguntar, qual é a saia que está na moda? Eu vou dizer, tem micro, tem mini, tem saia pelo joelho, tem no meio da perna e tem comprida. Qual é o seu estilo? Ou seja, eu sempre digo que moda é oferta, e estilo é escolha. O seu estilo vai escolher. Qual é o teu estilo de saia? Eu sou uma pessoa assim, então você vai escolher aquela. Porque a oferta de moda hoje é enorme. A moda não é mais autoritária, como ela já foi, que dizia assim, a moda agora é saia curta, e se você não... Não. Oferece curta, oferece comprida, oferece todo tipo. Qual é o seu estilo? Então, estilo... Todas as cores e estilos. Todas as cores e estilos. E o estilo, o que que é? É a manifestação da sua personalidade. Esse que é. Não é pra mim, não é assim. Agora, e cada um se manifesta do jeito, né? Então, as estilos são muito variáveis. Então, deve ser... Vamos ver se eu faço uma analogia correta aqui. Se eu errar, por favor, me corrija. Tá. Então, seria por isso que muitas vezes a gente olha pra algumas pessoas e diz assim, esse estilo dela fica bonito nela. É. Mas eu acho bonito no outro, mas não teria coragem, muitas vezes, de utilizar. Seria por conta disso? Eu acho que não é nem falta de coragem, é falta de identificação. Sim. Não é verdade? Eu também olho, às vezes, umas meninas com umas roupas bárbaras, ou uma mulher com uma roupa super... Eu falo, linda, ela tá linda, mas não tem nada a ver comigo. E a moda, às vezes, oferece coisas que não tem nada a ver com você. Não aceite. Não use. Os guarda-roupas são muito diferentes. O guarda-roupa de trabalho é diferente do guarda-roupa social e do guarda-roupa de lazer. É um guarda-roupa próprio, especialmente no mundo formal. Então, por exemplo, assim, um homem de terno preto, camisa preta, gravata preta, pode estar muito bem numa festa, mas vai estar over num escritório. Porque não é só o terno que faz com que a roupa seja uma roupa de trabalho. Ele tem que ser um terno adequado, que tem que ser mais discreto, que tem que ser menos no formato da moda, menos com as características. Eu digo sempre assim, última moda, em geral, não dá certo no escritório. Dá certo pra balada, dá certo pra sua vida do lazer e tal. Mas o escritório tem um guarda-roupa à parte. Então, podemos dizer que no escritório menos é mais. No escritório menos é mais. Menos é mais. Me diz uma coisa, Glória. Nós falamos aí da questão dos três estilos de empresa que você comentou. É. Numa entrevista de emprego, qual a melhor forma? Ué, se você está pleiteando um emprego numa área formal, você tem que ir vestido de um jeito mais formal, pra que a pessoa que está te entrevistando já te veja adequada no ambiente de trabalho. É aquela história da primeira impressão. Aquela história da primeira impressão. Então, tudo depende de, de novo, aonde você está, com quem você vai se relacionar, que tipo de trabalho você vai ter. Porque os códigos continuam a existir, viu? Você sabe que as pessoas hoje falam, ah, o mundo está muito informal, de fato. Está indo na direção do informal, inclusive o mundo mais formal, o mundo corporativo, também está indo na direção do mais. Mas ele ainda existe. Existem códigos, existem... E tem um não dito que também funciona, sabe? Muitas vezes a coisa não é mais expressa. Ninguém vai dizer pra você se pode ou não pode usar assim, assim. Mas você, por isso que eu digo, presta atenção onde você vai, que tipo de trabalho você vai querer. Dá uma fuçada no Facebook, em todas as indicações das redes sociais pra saber com que tipo de gente você vai trabalhar. Veja como eles se vestem. Saca ali qual é o jeitão deles pra ver se, primeiro, se é com essa gente mesmo que você quer ficar tanto tempo, não é? Você vai passar um tempão com essa gente. É com eles mesmo? É com esse tipo de gente que você quer se relacionar? É. Então, sim. Então, vá nessa direção. Isso é uma dica pro profissional. Mas eu acho que essa dica, para a empresa como um todo, seria um certo desafio. Porque a empresa esperar um tanto bom senso por parte do colaborador, às vezes não é muito bem isso que acontece, né? E depois, bom senso é uma coisa que depende de interpretação. Por exemplo, pra uma empresa formal, você ir de jeans e camiseta não é adequado. No entanto, uma pessoa de jeans e camiseta está com uma roupa extremamente de bom senso. É uma roupa de bom senso. Portanto, é uma questão de código, não é uma questão de interpretação. Não vale interpretar no bom senso, porque bom senso cada um acha uma coisa diferente. Ô, Glória, a forma das pessoas se vestirem, se ela souber fazer uma leitura do ambiente onde ela está, onde ela estará, e adaptar a sua forma de se vestir àquele ambiente, isso é uma forma de estabelecimento de empatia, de gerar aproximação mais rápida com as pessoas? É uma maneira de você se identificar, não é? Como é que você, por exemplo, suponha que você entre numa sala, né? Aí você vê um pessoal vestido punk, assim, com uma roupa bem punk. Outra ali você vê um pessoal bem étnico. Lá você vê um pessoal vestido mais ou menos como você está. Você automaticamente se dirige para lá, porque aquilo mostra uma certa identificação. Você está mais ou menos entre o que você imagina que sejam os seus pares. Naturalmente essa aproximação acontece. Naturalmente acontece, não é? Glória, nós vamos continuar esse papo que está muito interessante. Mas eu vou pedir a licença para que a gente possa continuar a nossa conversa daqui a pouquinho. Segura só um minutinho. E você que está nos assistindo, não saia daí. Daqui a pouquinho eu volto com mais um bloco de entrevista com a consultora e jornalista Glória Calil. Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine Passo França O mais moderno centro de eventos da América Latina Organização, conforto, comodidade Experiência personalizada Com sofisticação e requinte para eventos corporativos O Espaço França conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado Com profissionais renomados e metodologia exclusiva Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional Com os treinamentos da elite do coaching no Brasil O foco de gestão está de volta e eu continuo conversando com a Glória Calil No bloco anterior nós conversamos aqui sobre o estilo e etiqueta no ambiente de trabalho E agora eu quero saber o seguinte, Glória Piercing e tatuagens Eu comentei um dia, tem pouco tempo aí, tem uma semana eu estava conversando com uma pessoa E eu estava comentando que antigamente você era diferente se você tivesse tatuagem Hoje você é diferente se você não tem tatuagem É verdade A coisa é extremamente comum Como é que a tatuagem e o piercing são vistos dentro da companhia hoje? Dentro do meio corporativo? Você está falando dentro do meio corporativo formal Formal, exato Porque do informal e do mega informal é absolutamente todo mundo Normal Com muito menos problema do que já teve Inclusive há empresas formais hoje Que até favorecem pessoas com tatuagem, com piercing Assim, com uma roupa mais despojada e tudo Para até para poder passar um ar de atualidade Para mostrar que eles são mais modernos, que eles estão atualizados, etc Então tem empresas assim que fazem como cota Pode ter ali uns barbudos, pode ter uns tatuados, pode ter não sei o que Porque dá uma certa ideia de modernidade para a empresa Então a coisa já mudou muito de cara Aliás, mudou muito de cara Eu escrevi esse livro porque foi provavelmente o setor que mais mudou nos últimos dez anos foi a questão do trabalho Você sabe disso, você está dentro disso, você está vendo isso Foi um setor que hoje, aos oito anos, um menino às vezes já é CEO da empresa dele Ele está na faculdade, já tem uma empresa onde ele é o CEO Está começando a startup dele Está começando a startup dele Então hoje é assim, empreender ou arrumar um emprego Eu vou manter o meu emprego ou mudar de emprego? Perdi meu emprego O que eu faço? A questão do emprego hoje é gravíssima no Brasil Nós estamos com 14% de desempregados Então eu acho que o livro é importante nesse momento Porque o emprego, o trabalho é uma das coisas que mais mudou e que mais causa dúvidas Glória, a etiqueta, ela é uma competência, por exemplo, como uma outra habilidade, como liderança? Eu não vejo bem assim Para mim, etiqueta é uma questão de civilidade Etiqueta é uma questão que tem que se manifestar em qualquer situação Você tem que ter um comportamento civilizado em todas as situações Então, etiqueta, para mim, é uma forma das coisas fluírem, das relações fluírem melhor De você ser mais bem aceito, de você ter mais compreensão com os outros Etiqueta, as pessoas relacionam a palavra etiqueta com uma coisa meio teatral, um pouco fora de moda Não, etiqueta é a ética, a pequena ética do todo dia, do cotidiano É o contrário disso, é o contrário disso Tem que ter sentido, aquilo é uma ajuda para as pessoas viverem melhor Nesse sentido, você acredita que a etiqueta pode ser um critério de desempate na hora de uma contratação ou até uma promoção? Eu conto um caso desse no livro Uma vez eu fui visitar um grande, o diretor de uma grande empresa de cosméticos E quando eu cheguei ele estava ali com uns 10 pessoas que eu vi bem jovens e tal E aí quando ele veio falar comigo, ele falou Ah, desculpe trazer um pouquinho porque eu estava ali conversando com 10 pessoas Que sobraram de um concurso que nós fizemos, abrimos 3 vagas aqui Apareceram 7 mil pessoas para 3 vagas E eles foram caindo, o currículo, a escolaridade, as habilidades Mas sobraram 10 que tem mais ou menos as mesmas qualificações Eu falei, e agora? Ele falou, agora? Olho no olho É como a pessoa come, é como a pessoa fala, é como a pessoa se veste Então, né? Conta, hoje a maneira com que você se porta tem uma importância até para o seu emprego Interessante Glória, existe alguma roupa ou um acessório específico que é terminantemente proibido no meio corporativo? Em qual mundo? No mundo formal ou informal? Vamos falar dos dois Se você for num mundo mega informal de terno e gravata, você vai ser péssima Esse é um acessório proibido Proibido Agora, se você for de bermuda no fórum, você não entra Então, de novo, tudo depende de aonde você vai, o que você quer, com quem você está se relacionando Eu vejo, e eu comento muito isso com alguns clientes meus, alunos Que muitas vezes as pessoas querem uma receita de bolo Ou pra acertar em tudo ou pra não errar em nada E até em etiqueta não existe essa receita de bolo Não, não existe Existem conhecimentos, existem atenções, você tem que ser atento, você tem que prestar atenção como funciona Porque é como nós estávamos comentando, quer dizer, tem determinadas coisas que aqui faz sentido, aqui não faz mais Em determinado país, você comer com a mão é o normal e em outros não é Aí em determinados países, você andar, você se vestir de um determinado jeito é super bem aceito Você vai trabalhar no mundo árabe, as mulheres tem que estar com o cara Cada lugar tem as suas necessidades Então, prestar atenção de novo Tem que olhar pra fora, tem que olhar pro outro Onde você está, o que você quer, com quem você está falando, pra poder acertar Glória, vamos falar um pouquinho do teu livro O Chique Profissional, circulando e trabalhando num mundo conectado Ele não está falando só como a pessoa se vestir Ele está falando muito mais do que isso A gente falou bastante sobre se vestir O que o livro traz, por exemplo, sobre o uso de rede social, sobre o uso de celular, o WhatsApp, esses aplicativos de mensagem O que o leitor pode encontrar no teu livro? Nós falamos muito sobre isso, sobre a questão do celular Por exemplo, assim, às vezes eu falo pra uma pessoa que está fazendo uma entrevista de trabalho Esquece o celular Mesmo que você esteja conversando, que a pessoa com quem você está falando esteja com o celular dele Não use o teu celular Celular é uma coisa que você liga e desliga E que não pode substituir o olhar pessoal O WhatsApp, a gente fala muito disso, porque tem muita pergunta Muita gente perguntando Tenho que fazer parte de grupo? Não tenho que fazer parte de grupo? Como é que eu me posso? Não tem que fazer parte de grupo Olha, o que eu, pra resumir a história do capítulo da internet, que é grande no livro É assim, internet é um instrumento fantástico Agora, ele tem determinadas características Mas lá dentro você tem a opção de fazer o que você quiser Você abre quanto você quer e você fecha quanto você quer Se você resolveu aparecer, fotografia se mostrando, tomando cerveja, bêbado na piscina Aquilo vai ficar lá pra sempre Então, você que, mas quem que pôs aquilo? Foi você que pôs Então, você que escolhe o que você quer que todo mundo veja E que vai ficar lá pra sempre Eu vejo, eu comento às vezes que as pessoas perderam muito Com as redes sociais perderam a noção de o quanto elas estão se expondo muitas vezes E a gente vê muitas vezes executivos ou executivas que tem ali a sua rotina de segunda a sexta E no sábado e no domingo postam uma foto na rede social de biquíni Como é que é isso? Isso é chique? É o que eu te falei Pôs porque quis Ninguém obrigou, ninguém mandou Não é verdade? Isso depõe contra a imagem do profissional? Não é que depõe contra, mas todo mundo vai ver Que dica você daria ou que você dá no livro pra deixar o telespectador curioso De mais interessante com relação às redes sociais? A coisa principal é essa É que as pessoas falam como se fosse uma coisa inevitável E como se fosse uma coisa que você não pode escapar É você que manda Isso é que eu acho que tem que ficar claro É você que mede até onde você quer ir É você que mede o que você quer que saibam ou que vejam de você Não é de outro jeito Essa é a coisa mais importante de lembrar É você controlar a rede e não deixar que a rede te controle É você que controla É você que controla Entendeu? Entendi Isso que a pessoa tem que lembrar E são muitas as coisas O mundo, hoje o mundo entra pela tela da gente Você pode estar em casa Você fala assim, não, mas eu não saio de casa Você não sai de casa, mas o mundo vem pra tua casa Você tem contato com outras culturas Através da internet Se não pela porta de um escritório Na sua tela você tem contato com o mundo inteiro Então é importante que você conheça como funciona Como funcionam as outras pessoas Como é que nós brasileiros somos vistos pelos estrangeiros Porque a gente acha que a gente é Você quer ver, por exemplo, uma das coisas que eu conto no livro Chama Brasileirices É um capítulo Brasileiro sendo brasileiro É, você pensa que a gente é muito normal E que os outros é que são esquisitos Não, nós somos muito esquisitos para as pessoas Até coisa que você nem se dá conta Por exemplo, brasileiro todo mundo sabe Que brasileiro é simpático Que brasileiro recebe muito bem Que brasileiro é acolhedor E é para ser uma característica É uma característica Que nós consideramos, inclusive, uma qualidade Pois saiba que nós somos o país de mais difícil adaptação para estrangeiro Justamente por isso Ele vem numa reunião de trabalho com brasileiro No meio, o brasileiro chama ele de querido Conta uma história que aconteceu com a filha dele na véspera Convida ele para o futebol O homem não sabe onde ele está Ele não sabe se ele está fazendo negócio Se ele é amigo ou não é Nós somos dificílimos Nós temos uma percepção para estrangeiro Muito difícil de ser compreendida De ser entendida De ser absorvida E, no entanto, você acha que é uma facilidade ser simpático Deveria ser uma facilidade Ou aproximar Até é Mas tem para estrangeiro essa dificuldade É aquela história Tudo que é demais pode se tornar um problema E não sei nem se é demais É uma característica nossa Assim como a gente tem que aprender que tem outros hábitos Eles, quando chegam aqui, eles têm que entender que eles estão no país Que não chega na hora Pontualidade para nós é um problema Nós não levamos a sério a história da pontualidade Nós somos pessoas que temos muita dificuldade em ser direto É muito difícil para um brasileiro Criticar ou ser criticado Brasileiro odeia ser criticado Ele leva para o ponto de... para o pessoal A gente vê isso nas empresas Até pela dificuldade de gestores e líderes em darem feedback Exato Que é inclusive um tema do programa Não é verdade? É dar feedback Então é um baita de um desafio Com base nisso, Glória Como é que nós, brasileiros, somos vistos? Dessa maneira que eu estou te falando São simpáticas Eles têm muita dificuldade em se adaptar à nossa cultura Somos superficialmente vistos como pessoas simpáticas Sim, um pouco folgadas Um pouco folgadas até pela questão do horário A questão do horário e hábitos mesmo Quando você chega numa empresa, independente Sendo numa empresa, não vamos fazer a distinção do formal, mega formal Chegando numa empresa, o que é o correto ao cumprimentar alguém do sexo oposto? Dar a mão, dar a mão, dois beijinhos, um beijinho No Rio, um beijinho Dois beijinhos Aqui, um beijinho O que seria o mais ideal? Olha, aqui, de novo, não tem ideal Mas é hábito brasileiro dar beijo Beijo é coisa de brasileiro É, nós somos beijoqueiras Aqui se beija Então, agora, se é um ou dois Aí depende de você olhar de novo onde é que você está E sacar qual é o lance E se você está afim também, dá dois beijinhos Nem é obrigado a beijar Mas é um hábito local, sem dúvida nenhuma É outra coisa que o estrangeiro demora, né, pra saber E daí ele nunca sabe se é pra ir pro lado de cá Em geral, a gente dá uma narigada Agora, eu não poderia deixar você sair daqui Se a gente faz uma pergunta Eu estou adequado pra apresentar o Foco em Gestão? Escuta, o programa chama Foco em Gestão Tem que estar assim Tem que estar de terno Você está com um terno Você quer ver? Você está com um terno Com características modernas Você não está com... Que, aliás, faz muito bem Porque se você estivesse com um terno qualquer E um terno antiquado Você ia aparecer uma pessoa desatualizada Então, o terno tem que ser um terno... Mas você está com uma camisa clara Que é uma coisa que dá uma ideia de limpeza e tudo isso Não é roupa de balada Você está com roupa de trabalho Só me faltava essa Agora eu tenho que analisar Clória, muito obrigada Eu quero agradecer imensamente a tua participação aqui Imagina, obrigada Muito obrigada Se fosse possível a gente continuar conversando Com certeza nós continuaríamos aqui por muito tempo Muito obrigado mesmo O Foco em Gestão tem mais assuntos interessantes para você Aguarde que você vai conferir Após um rápido intervalo Nós voltamos já já Não saia daí Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria Viva a vida Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada Com sofisticação e requinte para eventos corporativos O Espaço França conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França O seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina Com mais de 15 anos de experiência Somos líderes de mercado Com profissionais renomados e metodologia exclusiva Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional Com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil O Foco em Gestão está de volta E vamos falar sobre saúde e segurança no trabalho São inúmeras as normas regulamentadoras Relativas à segurança e medicina do trabalho Que devem ser observadas obrigatoriamente pelas empresas O mais importante é garantir o bem-estar E a produtividade de todos os profissionais sempre O Foco em Gestão mostra para você Como esse trabalho complexo e essencial é realizado Má postura, sedentarismo, tabagismo Maus hábitos nunca trazem boas consequências E deixar a saúde e a segurança de lado Pode sair caro tanto para pessoas quanto instituições Os afastamentos por licença médica custam hoje 22 bilhões de reais aos cofres públicos Segundo dados do Ministério do Trabalho O Brasil é a quarta nação do mundo que mais registra acidentes durante atividades laborais Atrás apenas da China, Índia e Indonésia De acordo com o Anuário Estatístico de Previdência Social Por lei, as empresas são obrigadas a garantir a segurança dos funcionários Mas algumas vão além e oferecem programas completos Buscando o bem-estar de suas equipes como um todo Um banco que atua no país tem iniciativas e benefícios que incentivam hábitos saudáveis Além de programas de promoção e prevenção O objetivo é manter a saúde e integridade dos colaboradores em vários aspectos A companhia oferece desde tratamentos médicos até um spa para eles Tudo dentro da empresa E a gente foi presenteado por um programa global no final de 2015 que chama BeHelp Que é realmente um posicionamento do Banco Santander em relação à saúde e segurança Com diversos projetos voltados ao bem-estar dos colaboradores Giziane mostra que esta é uma grande preocupação da companhia A gente também tem iniciativas como programa de gestante, programa anti-tabagismo Um programa de apoio psicológico especializado, é um telemonitoramento Programa de crônicos, enfim, a gente tem uma série de iniciativas Tem um programa de reabilitação, é um programa que apoia as pessoas no retorno ao trabalho Quando elas ficam longamente afastadas E é um programa que engloba um atendimento médico e psicossocial Para que a pessoa tenha um retorno ao trabalho de uma forma mais estruturada De uma forma mais acolhedora Esta funcionária aproveitou as iniciativas de saúde oferecidas pela empresa Para Tamires, elas superaram suas expectativas Comecei a correr, coisa que eu jamais imaginei que eu faria na minha vida Porque eu dava três passos e já ficava cansada Através das corridas que o banco fornecia a parceria Com as corridas de rua organizadas no final de semana mesmo É uma ajuda de custo de subsídio para a gente Então isso foi muito legal porque é caro Então acaba sendo mais acessível para as pessoas conhecerem Tomar em gosto e depois participar das que você puder participar mesmo Quiser investir Já a Caroline aprendeu a gostar dos exercícios E conta que não abre mais mão deles Eu não gosto muito de esteira, correr em esteira Mas eu já consigo treinar um pouco aqui Porque tem uma academia dentro do próprio prédio onde eu trabalho Isso ajuda muito a gente E isso já aviso como segurança também Porque a gente está aqui dentro Não precisa ficar andando na rua por aí Correndo risco E ajuda que tomei um banho e já estou na minha mesa Tomei um banho e já estou no restaurante Que tomei aqui dentro Então facilita muito a minha vida aqui Com hábitos mais saudáveis Eduardo sentiu uma melhora Principalmente na disposição no dia a dia Me motivou bastante Eu já praticava esporte Mas eu acabei mudando outros tipos de hábitos A não ser só esporte É alimentar É você ter um tempo só para você Meditar Conhecer um pouco mais Trabalhar a sua mente E vir mais disposto a trabalhar Investir em iniciativas de saúde e segurança no trabalho É uma decisão sábia em qualquer mercado Gestores que pensam no bem-estar de seus funcionários Não só economizam prevenindo acidentes de trabalho Como também garantem maior integração e produtividade para as empresas A qualidade do ambiente de trabalho é um fator decisivo para atrair e manter talentos Afinal de contas, projetos que visam o conforto e a felicidade das pessoas São sempre bem-vindos por todos Essa questão da garantia de saúde e segurança no ambiente de trabalho é muito importante Qualquer empresa precisa garantir a qualidade da saúde e investir em maneiras e ações que garantam a integridade de seus colaboradores São fatores que não podem ser deixados de lado ou ter falhas É preciso sempre priorizar a prevenção de doenças e acidentes No lugar de se buscar apenas o aumento de produção e o lucro fácil Lembre sempre que uma equipe de profissionais saudáveis Que trabalham com segurança É o maior bem que uma empresa pode ter E agora chegou a vez do nosso quadro O que, quando e como? Muitas vezes encontramos pessoas frustradas com as suas escolhas profissionais E estejam certos Esse é um dos maiores enganos que elas podem cometer em suas vidas Descobrir qual é a sua verdadeira vocação É essencial para ter uma carreira bem-sucedida E se sentir feliz fazendo aquilo que escolheu para sua vida profissional Vocação é a aptidão ou propensão que uma pessoa tem para determinada profissão De acordo com uma avaliação de habilidades, dons, interesses, estilo de vida e talentos Antes de escolher uma carreira É importante compreender e identificar corretamente quais são as suas inclinações Atento a isso, você afasta a possibilidade de tomar decisões apressadas e enganosas Baseadas em fatores imediatistas que nem sempre refletem a realidade de quem você é ou poderá ser A investigação correta de suas aptidões abre espaço para uma escolha mais assertiva de uma profissão Aquela que melhor se conecta com seu perfil, objetivos, necessidades, desejos ou até sonhos O autoconhecimento, o interesse por determinado ramo de atividade O mercado, a realidade do trabalho no contexto social Seus projetos de futuro e as perspectivas para determinadas profissões Poderão compor o ponto de partida para o processo de escolha de uma futura profissão O apoio nessa hora é importante Essa tomada de decisão inicia quando ainda somos jovens Temos pouca experiência de vida e conhecimento do mundo e suas possibilidades Sabemos pouco sobre a realidade das profissões e as aptidões que cada uma exige Isso pode levar muitas vezes à escolha de uma profissão por influência da família Ou que envolva interesses financeiros Estes são dois fatores que podem levar a uma crise de identidade profissional Quando a pessoa descobre que não faz o que gosta E que aquilo que realiza não se alinha com seus propósitos, desejos pessoais e principalmente a sua missão de vida Para evitar que isso aconteça e potencializar as suas chances de sucesso profissional Exercendo a carreira dos seus sonhos, foque em conhecer qual é a sua vocação profissional E invista em áreas que realmente tenham a ver com você A orientação profissional ajuda a identificar as múltiplas capacidades que levam a encontrar uma profissão O orientador profissional pode proporcionar os benefícios de uma escolha consciente e adequada a cada perfil O processo de coaching é outro instrumento de importância fundamental para esclarecer dúvidas em relação à escolha de uma profissão Ele também auxilia a conhecer melhor interesses, dons, talentos e principalmente identificar possíveis carreiras a serem seguidas Com técnicas, métodos e ferramentas, o coaching de carreira atua de maneira sistêmica Fomenta o processo de autoconhecimento, identifica competências e habilidades e esclarece onde elas podem ser melhor aplicadas Você quer fazer um curso de coaching? Sabe no que o coaching pode te apoiar? O processo de coaching pode te ajudar a desenvolver a capacidade de comunicação, uma escuta atenta, melhorar os seus relacionamentos E até o estabelecimento de metas, sejam elas pessoais ou profissionais Nós temos novidade para algumas cidades do Brasil O Professional Coach Certification da Sociedade Latino-Americana de Coaching vai acontecer entre os dias 7 e 10 de julho Em Belo Horizonte, Maceió, Rio de Janeiro e São Paulo Já de 14 a 17 de julho, em Brasília, Campinas, Florianópolis e Manaus Não perca! E o Foco e Gestão de hoje está chegando ao fim Envie suas sugestões para as nossas redes sociais nos nossos endereços do Facebook e Instagram Na manhã do próximo sábado temos outro encontro com você Um grande abraço e bom fim de semana! 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 Legenda Adriana Zanotto